Pelo Ares, boa tarde a todos. Vai continuar final de semana. Realmente, estávamos com chuvas irregulares, inclusive até a temperatura tinha aumentado um pouco, né? Já estava chegando aos 32 graus, mas essa sexta, sábado e domingo, sim, promete, porque nós temos aí um corredor de umidade atuando sobre o estado de Goiás e as chuvas, podemos ter realmente, novamente, chuvas localmente fortes. Agora, além de Goiânia, qual foi a outra região que teve muita água mesmo? A parecida é de Goiânia. Chegou a chover 89 milímetros ontem à tarde também. Agora, isso tem qual a explicação da meteorologia para esse temporal? A situação é o seguinte, Olores, nós estamos no período do verão, né? E esse tipo de ocorrência, ela pode, inclusive, até repetir, né? São aquelas chuvas convectivas. Então, nós tínhamos calor e nós tivemos ontem a entrada de umidade na atmosfera, mais umidade e contribui para a formação daquelas nuvens de tempestade, aquelas nuvens convectivas. Chove muito em pouco tempo, né? Ela se forma muito rapidamente. Choveu bem concentrado na região centro-leste da capital. Inclusive, lá na região noroeste, praticamente nem choveu. Agora, André, tem algum alerta para os próximos dias aí? Sim. Para hoje, até domingo, nós estamos com alerta porque esse corredor de umidade pode trazer chuvas mais volumosas. Chuvas volumosas, Olores, que nós estamos pontuando, é que pode ter ocorrência de até 150 milímetros acumulados até domingo. Então, infelizmente, as chuvas podem vir concentradas, por exemplo, chover 50, 60 milímetros de uma vez só, em questões de horas, e isso causa os transtornos que nós estamos vendo aí. As ruas alagadas, isso em Goiânia. E no interior também tem essa possibilidade. Olha, então, fica o alerta para você que está acompanhando aqui. Tem alguma área onde o alerta é ainda maior ou deve... As pessoas têm que tomar um cuidado ainda maior? Sim, nós estamos com essa alerta para a região central, centro-norte e um pedaço da região do sudoeste goiano também. Mas a parte central, centro-norte é daqui até o norte do estado. Sim, temos esses alertas de chuvas localmente fortes. A CEMAD tem colocado essa informação. Então, o ideal é tomar cuidado com áreas de alagamento, o ideal é tomar cuidado com alguns programas para o final de semana, né? Sim, com certeza, Olores. Uma coisa que é bem fácil do nosso... Do goiano e do goianiense identificar. Começou a formar aquela nuvem muito roxa, bem escura, que você está vendo, está vendo a tempestade. Não tente sair isso ou deslocar nesse período. Aguarde até essa tempestade passar. Ela não vai demorar muito. Mas se você sair, se você for colhido na metade desse caminho aí, você vai ter problemas. Uma área de alagamento, nós vimos aí a água sobe muito rapidamente, arrasta carro e pode aí ter até uma situação de risco de vida para a população. Eu quero agradecer você, André Amorim, que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. André, muito obrigado. Bom final de semana para você, tá bom? Bom final de semana para você, tá bom?